Bora começar então, fala galera, uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, G2 vs Cloud9, valendo pra vocês, terceiro e decisivo mapa, a equipe da G2 de Bari, NBK, Apex Shocks e QNS, enquanto a equipe da Cloud9, que vem aí com Steel 2K, Skaduro, Nothing, Ultimate e Shroud, fala Gizão, boa noite. Boa noite, Gap, boa noite, galera, isso aí é o último mapa de hoje, não tem o que fazer, daqui não tem como passar, a cash pra mim, a Cloud9 tem uma leve vantagem, já jogou 14 vezes, 11 vitórias, inclusive, contra a G2 neste torneio, venceu esse mesmo mapa por 16x10. Vamos ver aqui, são 3 jogadores pelo meio, são 3 coletados também por parte da equipe da Cloud9, e o Apex acaba perdendo sua visão. Agora sim, os jogadores da equipe da Cloud9 vão tentando fazer agressão ali pelo meio, o QNS tá bem colado, vai passar batido, não avistou ali, o Shroud já vai sendo a vítima e perde o jogador do golpão, hein. Chegando pelas costas, o Apex agora vai tomando pressão, vai tomando bala também, e agora o 5x3, Ultimate que foi derrubado, não se consegue trazer de volta, e tem o Bari aqui que vai ter um trabalho, aí levou primeiro, mas acaba eliminado pelo Shroud 2K, chegou a tropa ali pelo Duto, mas vai tomando bastante dano ali, o Shroud 2K, enquanto os jogadores vão tentar fazer a passagem. Não, ainda fizeram o plant da C4, chegando agora, e pode conseguir colocar C4 no chão, agora o Shroud 2K, mas quem tá com C4 é o 9, né, vai colocar C4, vai plantar, vamos ver pra onde que ele planta, vai plantar escondido mesmo, vai tentar aí fazer o after, depois, dentro do bobsite, mas sem necessidade, o Apex já consegue buscar duas cabeças e o ponto vai pra equipe da G2. É, conseguiu fazer a invasão ali, interessante, estratégia Fortnite, atravessando pelo meio, ligação CT, surpreendendo a equipe da G2, mas aí depois no redobinho, sem problemas, consegue vencer o primeiro round, com três jogadores sobrevivendo, então deu a melhor, já sai na frente, dessa vez na frente mesmo, né, que é bom. Um mapa a cada lado, e o primeiro ponto é da G2. Primeiro ponto da G2, vence aí esse round de pista e consegue a vantagem agora adquirida. Vamos ver se a C4 vai forçar ou não. Mas o orthodoxo seria mesmo a compra de algumas pistolinhas melhoradas, e é isso que acontece, e vai salvar os recursos aí pro terceiro round, que vai ser o armado de AK. Esse round apenas o Steel 2K e também o North fizeram com o... Oh, que outra! Já deita e senta e espera a próxima rodada aí, o North, o Apex aliás. Já sai a primeira pedrada ali do Steel 2K e consegue buscar essa bela eliminação. E agora ficando na vantagem da Klaus Gerai, porém a falta no armamento, hein. Tem aqui o Steel 2K, vamos ver se ele consegue buscar o segundo, vai escalando ali, tem o NBK pela empilhadeira, vai mirado nele, agora vai conseguindo a passagem, tem o jogador pelo escanteio também. Steel 2K sem fazer barulho, vai conseguindo o controle, consegue buscar a segunda e pode buscar a terceira, encontra a terceira pedrada. Olha, o Steel 2K vai conseguindo fazer a abertura do website, eliminado agora o QNS, e sobra tudo nas mãos do body, hein. Complicou geral, chega pelas costas o North, dá bastante dano, e a equipe da G2 vai ficando agora com apenas o body com 33 de HP. Estação complicadíssima, já vai ser encontrado, vai tentando, e o Outmatic fecha a contagem. Que round do Steel 2K, Guizão. Nossa, em palavras o que fez agora o Steel 2K, primeiro tiro na habilidade, depois a malandragem, ele teve um timing infeliz, porque ele não viu os choques passando por ali, mas mesmo assim foi na sabedoria, conseguiu fazer a passagem, viu que não tinha ninguém ali no NBK, e agora ninguém no NBK, contra o NBK, interessante. E aí foi, eliminou da empilhadeira, eliminou da rua, acabou com o round, destruiu aí no round econômico, e agora tenta no forçado a G2 responder. E olha só, que falha de marcação também ali na G2, né? Steel 2K foi passando, passando, chegou, chegou, e conseguiu aí pegar de costas o jogador ali da empilhadeira, o segundo também, o confronto da rua foi um pouco mais bonito, e agora sim o Shox já toma esse marado na porta. Sai na frente, novamente a equipe da Claudinei, que tem a vantagem no armamento, força tudo a equipe da G2, vamos ver se vai dar frutos nessa compra. Spray! Do escadudo não conseguiu encaixar aí por inteiro, e agora vai ficando aí com pouco HP, porém ainda vivo o Apex. Minuto e cinco restantes, forma de abordar aqui esse TR, na cast da Claudinei também é lento, né, Guzão? É, mas principalmente nesse round, eles sabem que é um forçado, então não pode correr isso com a toa, agora vai fazendo evolução lenta no bobsite A, vão descobrir que não tem ninguém ali, os quatro CTs se posicionam no bobsite B, então vai ser domínio tranquilo, segundo ponto da Claudinei, a não ser que no redomínio 4x5 de pistola dê outro milagre, né, Guzão? Ah, tem que tá muito mole também, tem que colaborar bastante a equipe da Claudinei, vai chegando agora, abertura, tá todo limpo, eles não sabem disso, vai fazendo a abordagem cautelosa ali, o Steel 2, que é o Team Magic também vai fazendo a passagem pro bobsite, e agora é só garantir esse after plant. Nem sei se a equipe da G2 vai aí tentar, viu, Guzão? No caso aí, não sei, seria a hora de guardar esses quatro coletes, tentar a próxima... Não, então, eu acho que tentar vencer o round, não, mas se eu fosse eles, eu ficaria os quatro jogadores em alguma posição chave, pode ser na base CT ali na saída da Toyota, ou então na base TR, tenta trabalhar junto, se conseguir um armamento, uma K47, que é o que tem a casa e uma M4, mesmo que dois CTs acabem sendo eliminados, se os outros dois conseguirem coletar armamento, tá, de bom tamanho, já valeu a pena. Vamos ver aqui, parece que vai conseguir salvar os jogadores da equipe da Cloud9, também não vem em uma caça em direção ao bobsite da B, tudo tranquilo e favorável de sair a galera da G2, que completamente aí, quatro coletes salvos, até esquisito, mas é isso que acontece, dois a um no placar Cloud9, Guzão. É, na hora que deu o bomb plant, eles já completamente desistiram do round, fingiram que não era com eles, ficaram paradinhos ali, garantindo pelo menos esse equipamento, era um round econômico, então pelo menos tem o dinheiro, continua sendo um round econômico, mas com combate um pouco melhor, né, continua os coletes e também desartiga o olho na PEC. Vamos lá, partiu aqui para o meio, tem aqui o Nof fazendo a abordagem e um abraço pro Bida aí, eu tô de olho no chat, viu Bida? Fala mal de mim aí e depois eu choro. Vamos ver aqui, vai tentando fazer o avanço, o Optimatic não, vai conseguir encaixar a bala, agora sim, ah, aí, assusta e pune ali, vai tentando voltar o Shox, vai queimar vivo, um G pra ele. Um G já foi eliminado aí, agora ficando no 5x4, vai tentar de novo e tem aqui o Optimatic pra punir todo mundo, consegue mais dois abates, tenta aí ainda se movimentar aí o jogador da empilhadeira, mas ficou difícil pra ele, o NBK vai sobrar solo contra 5, nunca perdeu e ele tem aqui o confronto contra o Optimatic, se conseguir ganhar essa K47 seria de bom tamanho, hein? Vamos ver se ainda consegue levar, vai se movimentando, tá aí o Optimatic fazendo a movimentação pra dentro do Mobsite, saca aqui agora que vai ter o confronto e aí contra a Colete fica difícil, né? Nossa, mas o que fez o NBK aí, esse aí foi pratice, que é bom, ele conseguiu gastar os dois pentes de CZ, o primeiro pente ele não deu um dano no Optimatic e depois contra a Glock também não conseguiu finalizar e ficou sem bala ali, só se rendeu, falou, beleza, me elimina aí, vai, não tem o que eu fazer, bom, enfim, vem o armado, round chave, né? Sempre a gente cita isso, WP no QNS, não tem WP no lado terrorista, então tende a ser um round um pouco mais rápido, vamos ver se o QNS vai fazer alguma pescada agressiva, não, vai ficar só ali da tripla no escanteio mesmo, gravadinho, ancorando solo o Mobsite A. Olha só, acho que ele já vai fazendo ali em pessoal, vai ouvindo, mas por cima tinha ali o Shox, consegue fazer o abate, agora fica na vantagem da equipe da G2, o QNS consegue a primeira pesca, se movimenta, vai caindo aqui, já apaga instantaneamente, mas tem uma segunda Molotov que estava ali incomodando ele também, enquanto o NBK não consegue fazer, aí ajuda, no fim já foi punido pela PECS e vai azedando o round para a equipe da Cloud9, tenta outros caminhos, diz aí a Ultimatic, que pode cair aí para eliminar o Shox, consegue esse abate, agora fica num 4x2, o Ultimatic agora vai rotacionando, chegando com bastante velocidade, fazendo barulho aí, pode encontrar o jogador que está ali dentro, hein? Vai se movimentando ali, o Power vai tentando segurar, já chama ali o reforço, tenta o confronto, consegue levar esse, e agora um 3x2, o Ultimatic vai resolvendo a parada para a equipe da Cloud9, tem o Apex pela base, o Shox vem chegando, limpando os cantos, não tem ninguém por ali, ele não sabe, e vai aguardando aí, não tem uma Smoke ali, o Shox para a base, exatamente onde o Apex aguarda essa passagem. Vamos ver aqui, cadê a Smoke? Mas rola a Bang, isso sim, foi finalizado aí, e agora ficando no 2x2. Esperando a Smoke, vem uma Bang ali para a base, agora sim o Ultimatic vai deixar aí a sua Bang também em direção ao NBK, quase foi eliminada ali na passagem, mas o Shroj está por baixo. Posição boa, agora sim ele vai se movimentando, enquanto o primeiro, segura o spray, leva os dois, olha a Cloud9 trazendo o round de volta, e o ponto da equipe norte-americana, 5x2 e 2x0, Guizão. Não tem round perdido, sensacional por parte da Cloud9, inicialmente o Steel2K tentou marotar, coisa que ele já tinha feito com a Desert Eagle no Obisateado, dessa vez foi punido, estreifaram em cima do QNS, também foram abatidas, mas aí no 2x5, esforço sensacional, trabalho individual do Ultimatic, mas depois aquela Flash, eu jurava que ia vir uma Smoke também, jogar bem cautelosos, garantir o Bomb Plant, quem sabe depois trabalhar no Pós-Plant, não, agressivaram, tiraram totalmente a vantagem dos CTs, jogaram demais, capão, demais. Olha, Guizão fazia tempo que eu não via um Clutch assim, com tanta coisa envolvida, e tão bem sucedido num 5x2, né, porque a maioria das vezes se você toma um Clutch desse, é muito vacilo, mas dessa vez aí, olha, tem que bater palma pra esses dois jogadores, enquanto o NBK dá aquele, que é outra, pra cima do 9. Também concorda? Não, concordo, concordo, é, mas eu acho que 5x2 sempre tem alguns vacilos, nesse aí, por exemplo, teve vacilo, mas não tem como tirar mérito dos dois jogadores, que jogaram bem demais, mira o Ultimatic e depois o Team Play, sempre um cobrindo o outro, fazendo Flash pra fazer o avanço, então, nesse caso, é muito mais mérito da equipe do Cod9 do que de mérito do G2. Vem ser inicial de passada, a equipe da G2 tem o monetário abalado, agora, apenas Desert Eagles e o QNS aí com uma 5x7. Vai tomar um avanço aqui pelo xadrez, vai chegando, vamos ver se encaixa a pedrada, mas não, o Ultimatic encaixa a bala pra cima do body, libera o bomb site da B, que tinha apenas esse jogador marcando. Vamos ver se o NBK pega alguém na passagem, vai aparecer e elimina ali o Ultimatic, e aumenta o estrago, hein, tem o Shroud, que vai tentar mais uma vez a passagem, enquanto o Shroud vai buscando e conseguiu passar. Passa, elimina o Shroud, e cai também, e mais uma vez, o que que acontece? Ponto pra equipe da G2 com Desert Eagles. Esse round aí pareceu tipo vaca leiteira, dá 30 litros de leite, depois chuta o balde, que não valeu de nada. Então, todo o esforço do round passado, resetaram a economia, tinham todo o controle, mas aí, pinaram. Primeiro combate do NBK, tudo bem, Desert Eagles, mas depois o avanço pra B, completamente descuidado, não fizeram a limpeza do xadrez, conseguiram punir o jogador, mas depois a smoke errada no céu, ali na cabecinha, foi punido do NBK, e dessa vez o Cadudo já leva o primeiro. Sai na frente a equipe da Caldinari, 4x2 no placar, e vantagem aí pra equipe norte-americana. Chegando aí, o Shox tá pronto aí pra fazer esse abate, mas não, funciona muito bem aí. a Bang pra cima do Shox consegue esse abate, aumenta a vantagem, e pode pegar agora. O Shox tá de costas, foi eliminado, recua aí o jogador, deixa agora o NBK agora solo, e vai passar o chute de ok. E olha só, o Nofventro mirando, que é esse NBK, 3 abates. E agora o round totalmente pra equipe da G2, highlight do NBK, 4x3. É highlight do NBK, mas não pode entrar como eles entraram ali no xadrez, né Caipão? Já com a granada na mão, sem dar uma conferida naquela posição. Aquela posição é muito forte, tem total vantagem no CT, consegue avistar os pezinhos dos terroristas, e aí com controle de spray nas rajadinhas, garantiu o segundo round consecutivo armado da equipe da G2. Ainda tem dinheiro com a dinâmica, mas seca totalmente o banco. Agora a vantagem financeira passa pro lado da G2. Vamos ver o que leva melhor nessa oitava ronda. Tem agressão aí dos choques pra parte do xadrez, enquanto lá dentro do bomb site aguarda pacientemente a Newbody. Nesse round, bem mais cautelosa a equipe da Claudinari vai fazendo o jogo lento, esperando os avanços aí por parte da equipe da G2, que até no momento não acontece. Tá jogando recuado, bem tranquilo ali. E solo o NBK no bomb site da A, onde tem aí os jogadores investindo no meio também, o automatic vai chegando, deixando aí uma bang. Não sem saída, o Apex deixa aí uma smoke pra se proteger, mas já tem o automatic ali por cima. Interessante esse smoke, o automatic não, tá vendo ele? E o X2K leva o QS, mas o automatic foi derrubado pelo Apex. Se movimenta, tenta recuar, enquanto vai agredindo ali o X2K, vem chegando aqui, mas não consegue achar esse jogador que já deu pista por ali. 4x4 ainda, 47 segundos restantes, tem aqui o Apex com uma bang já pronta ali pro NBK, vai tentar agredir o Gapom, encontra ele livre. Tranquilo aí, diz o NBK, pelo meio aí se encontra o X2K, enquanto o Shock vai partindo também ali pro apoio. Vai ficando indefinido o round, vai mudando de posição bastante aí, os jogadores de defesa da equipe da G2, o Short deixando aí o smoke, encontra essa bala da NBK, consegue fazer o abate, tem o Apex, se movimenta, pega a posição do Biali, agora sim, vai rolar o estouro, passou o primeiro, levou o primeiro, se movimenta ainda, o Skadudo não acha ele pela rua, vem chegando e pode encontrar agora, vai sair da smoke, levou o primeiro, segura o spray ali, o Skadudo consegue abater, enquanto o X2K derrubou o Bard, sombrou tudo nas mãos do Shox, que vai partindo pra cima, vem chegando, agora sim, já ouviu o Skadudo, tenta o confronto, a UMP não favorece, e o ponto pra equipe da Cloud9, 5x3. É, consegue voltar a vencer, confronto inicial ali, trocação um pra um, e depois o foco do meio perdido, teve o controle tanto do meio, quanto ali da porta, pelo Shroud, o Shroud, uma bela bala do Galpão, conseguiram fazer a entrada bem, só que tinha um smoke no meio do caminho, aquela na esquerda do Bomb Site da A, ela precisa de uma flashbang, pra fazer evolução, ou domina o Bomb Site, senão favorece a certeza, e não tinha mais flash a Cloud9, sorte que conseguiram mesmo assim, infligir o dano, olha a Bassa Galpão. Olha a Bassa que vai pegando, mas não, quem consegue a aliviação, é o Team Magic, vai tentando fazer aí, ainda com tensão, desse avanço rápido, e o Apex consegue buscar o Skaduddle. Derruba o segundo jogador da equipe da Cloud9, tentando ainda deixar, os utilitários do Shroud, vai recuando, enquanto tem o jogador avançado, e o NBK, tá aqui pelo Bomb Site da B, vai tomar pressão aí, tem jogador no xadrez já, tem o Noff, vai fazer a passagem contra, o NBK vence o confronto, e o Shroud é a última esperança, por parte da equipe norte-americana. Azedou, Guizão. Não, azedou, dessa vez, agora sim, tem que errar muito, não basta, só o Merit, o Shroud vai perder esse round. O NBK tá solo, aqui no Bomb Site B, se vier pra cá, parece que tá roubando pra cá mesmo, pode, quem sabe conseguir um Noff, mas depois, um x3, tá complicado mesmo assim, e Kepão, que agressividade da G2, né, fizeram avanço inicial, em dupla, com uma flash combinada, um pra um, mas não desistiram, avançaram de novo, eram quatro jogadores focados, ali nesse Bomb Site A, é interessante, a adaptação do G2. Bom, o Shroud vai tentar a abertura, o NBK marca de dentro do Bomb Site, ele vai fazer a passagem, mas não vai contar com essa posição, aí vai tomando dano, ambos jogadores, já tem bem próximo ali o segundo, mas aí, de dentro do Bomb Site, o NBK consegue a contenção, ponto pra equipe da G2, 5x4, partida equilibrada, quebra o financeiro da Coudini. É, quebra o financeiro, o Shroud tem dinheiro pra meia compra, já o Atmetic não tem, o Nothin também teria, vamos ver qual vai ser a opção, o Stuart K já puxou uma Desert Eagle, o impacto que ele teve naquele round, no segundo round, sensacional, vai em busca do mesmo impacto, assim como o Nothin, e também o Shroud. Olha como é que trabalha a equipe da Cloud9, na última vez que eles fizeram a compra de pistolas, deu bom, né, tem o QNS, vai tentar pesca, vai aqui, abrir a mira, e encontra ali o Shroud, consegue a pesca, e sai na frente, a equipe da G2, que isso? Olha a bola que eles estão encaixando, que isso? Joga de Ico, esquece todas as outras armas, joga de Ico, pelo amor de Deus, sensacional esses rounds, dessa vez foi o Nothin, tudo bem que o Stuart K consiga uma colaboração, mas o Nothin eliminou toda a defesa, com apenas uma pistola. Olha só, e agora o QNS consegue abater ali o Stuart K, e agora ficando no 3x2, tem a passagem aí, a marcação da passagem feita pelo Apex, dentro do Opset já tem o 9, mas a C4 não conseguiu fazer a passagem, né, que tá ali com o Skadudo, que vem chegando lentamente, o Apex muda de posição, parte pro meio, o Ultimate que tá aqui na marcação, o 3x2 ainda favorável pra equipe da Cloud9, porém aí, uma Glock apenas no Skadudo, né. E que azar do Apex, né, a passagem era totalmente dele, não tinha Smoke, era de Glock ou Skadudo, ele ia conseguir essa eliminação, agora vai ter que trabalhar no Redomínio. Vamos ver aqui, vem partir pra dentro do Opset, o Apex não tem informação de outros jogadores, então já foi eliminado o Kinect, partiu pra cima, encontra o Skadudo, que era o jogador de Glock, e levou o segundo também. C4 não tá plantada pra cima, agora sim, vai se movimentando, vai partir pra cima, olha o Clutch do Apex, consegue, salvar a G2, Guizão, 5x5. Ele poderia ter prevenido o Bom Implant, como eu falei pra você, mas os deuses do timing não colaboraram, e aí, os jogadores de Desert Eagle conseguiam fazer sua função muito bem, o problema é que o resto não tinha investimentos, Skadudo apenas de Glock, obviamente, vai em busca da WP, P250, e não ter colete, foram os fatores essenciais pra vitória, e também o empate, aqui da G2. E agora tem duas WPs, de novo aquele setup, que foi muito forte na Inferno, lá do CT, por parte da G2. Vamos ver aqui a agressão do Xuxuquei, já vai fazer a passagem, enquanto também vai agredindo a parte do Galpão, um domínio rápido do meio, por parte da G1, mas o QNS tava ali pra pescar o primeiro. O Godão domina, faz aqui o repick, consegue buscar mais um, o QNS vai aí finalizando, deitando todo mundo da equipe da Cloud9, e quem passa na frente agora, é a G2, 6x5, e a quebra a Cloud9 agora. Me parece que deu mais trabalho, quando tava de pistola, essa equipe da Cloud9, veio no armado, mas foi completamente dizimada, e olha lá, o jogador que fez a diferença na Inferno, os dois, na verdade, tanto o Xux quanto o Bore, somado, dá três eliminações, nesses 11 rounds jogados até então. Rorossos até agora, né? Vamos ver. A equipe da Cloud9 aí força tudo, né, Guizão? Não, força tudo não. Mentira, não força não. Que isso? Que bala que o Xux acertou pra cima. Dois chutes, o que tem o Xux agora que consegue mais um, hein? Tenta se movimentar, parte pra Brás, e o Bore vai conseguindo segurar o avanço, e agora o escadão do Bain tentando partir, abre pro lado errado, acaba sendo punido, e vai conseguindo agora uma M4. Tem aí a HE, cai aí no pé do escadão do Bain, mas antes disso já foi, tinha sido eliminado, não consegue conter por muito tempo, o Xux faz o abate, e o ponto vai pra equipe da G2. 7x5 no placar, Guizão. E que vai assumindo o controle, né? Já são cinco rounds, aliás, seis rounds dos últimos sete jogados, e quando chegou mais perto, parece que quando tá de pistola, consegue fazer mais agressivados, chega mais perto de vencer o round. Começou muito bem a partida aqui, a Cloud9, né, vencer no segundo round, o round muito às custas do Street OK, emendando quatro na sequência, contando justamente com esse, mas depois só deu o G2. É um mapa neutro, eu sempre gosto de frisar isso, não tem desbalanceamento teoricamente, então 8x7, 1x9x6, é sempre os resultados que a gente procura, que são os que mais acontecem, e pra qualquer um dos lados, vai se confirmando isso, a G2 não tá tão bem encaminhada assim, o resultado tá aberto, vamos ver agora se consegue responder. Armado volta, descadudo com a WP, vamos ver se ele vai em busca, olha lá, ele tá com tanto receio a Cloud9, a Cloud9, que tá marcando embaixo do pezinho, o avanço do galpão, e não buscando o jogo, como teoricamente deveria na minha visão, o Scadudo. Vamos ver agora, pega o pezinho aqui, o QNS, vai escalando ali, o Street OK, e pode ser a vítima, foi a vítima, o pezinho funciona muito bem, pra equipe da G2, sai na frente, e vai trabalhar agora, pro bomb site da A, a equipe da Cloud9, acelera o passo, tem os jogadores ali no galpão, o T-Rot já tá ali, pela porta azul, pronto pra fazer a entrada, porém, a equipe da G2, já combate com 3 jogadores, tem aí uma Bang, deixando a Bang, o Apex, agora vai tomar a Montauk, tem que se reposicionar, os jogadores vão, tentando fazer o avanço, o NBK tá de lado aqui, vai rolar a Bang, mas não fez o avanço ainda, o Short vai fazer a passagem agora, o QNS se movimenta, busca ali, vai encontrar, mas não, perde seu disparo, vai rolando as trocas, 1 pra 1, 3x3 aqui, vai conseguir buscar o NBK, vem sobreviver no QNS, que deita o Scadudo também, o ponto vai pra equipe da G2, 8x5, intensidade não faltou, Guizão. É, intensidade não faltou, mas teve a primeira vantagem ali, com um pezinho interessante na ligação, depois disso, fez a leitura, que a Coordinaria tava indo pro website A, reforçou por ali, e conseguiu vencer mais uma vez, parece que tá faltando adaptação, leitura de jogo, eu exploraria muito mais esse meio, você consegue fazer o paredão de Mox, você consegue fazer as flashes dominar ali, em curtas distâncias, fora que eles tem a leitura, que são dois AWPs, então tem que tentar tirar justamente essa vantagem. vamos ver como é que trabalha a equipe da Cloud9 nesse round, pelas pistolinhas, agora o QNS recebe essa bang, acaba ficando cego, e recua, e tenta uma pesca, ali na porta azul, agora vai funcionar pra cima aqui, que isso, o NBK buscou a dimensão, tinha o escadudo ali pela esquerda, enquanto jogadores vão apertando o passo, e que bala do QNS pra cima no 9, puro reflexo, funciona muito bem, e o Apex chega aqui solando 2, ponto pra G2, 9x5. Que bala ali mesmo, que bom, deu um flick varado do HS ali, pra parar a invasão, muito desatento, primeiro jogador que fez avanços, você ter ali pelo galpão, deu combate, foi uma flash sensacional do seu companheiro, só que ele não contava com o Noffin, a esquerdinha, foi um combate até então, 9x5, mais uma vez, acho que, se finalizar 10x5, os três mapas tiveram o mesmo resultado, na primeira metade. Olha, vamos ver se depois a equipe, da Cloud9 vai conseguir segurar a DCT, lembrando que esse mapa da Cash, é um mapa que as equipes americanas, gostam muito de jogar, tem aí, já uma cultura de jogar bastante aqui, a Cash, e agora o primeiro confronto vai pra equipe, da Cloud9, o NBK tentou agressivar, busca o counter boost, e acaba eliminado pelo Outmatch, fica na vantagem. O problema é que o NBK, viu a C4 por ali, e não viu ninguém, então ele tentou se reposicionar, porque ele sabia que os terroristas iriam pra aquela posição, mas não naquele timing, quando ele tava tentando se reposicionar, o novo Outmatch apareceu. E o Barney também vai buscar de informação, junto com o Shox, lá pelo bombsite da B, muito pouco explorado, e agora vai encontrando, encontra, mas encontra o Noff por ali, e agora o Noff vai correndo aí, pro abraço pro Shox. Acaba eliminado, o 4x3 tenta se reposicionar aqui, o Shox marcando aí o avanço, e vão tomar pressão nesse bombsite da A agora, hein. O QDS fica cego, perde aqui o seu disparo, e o Iscaduto encontra ele, ali na posição do Bialy, e tem o Apex ainda com essa, com essa Bang, tenta fazer a passagem, vai encontrando, mas não, acaba errando tudo, penalizado pelo Shrold, e sobra tudo nas mãos do Shox, pra tentar esse clutch contra 4. Chana aí a Montalve, já fala, cheguei mesmo, Bang, vou entrar aqui nesse bombsite, difícil situação, tá cravado, cortezum, toma smoke, vai pra Pistol, mas não, vai ficando difícil pro Shox, só um milagre mesmo aí, vai encontrado, o Iscaduto por ali, pela empilhadeira, ponto pra equipe da Cláudia, 9x6. É, evitamos o 10x5, mas deu a lógica, deu o padrãozinho, BR, 9x6, primeira metade neutra, vantagem, obviamente, da G2, que venceu o Pistol, mas não conseguiu capitalizar em cima disso, se tivesse aí, poderia ser um resultado ainda melhor, o segundo, é sempre um clichê falar, mas o segundo Pistol vale muito, né, a G2 pode, quem sabe, dobrar o placar da Cloud9, ao mesmo tempo que pode chegar no empate, a equipe norte-americana, vamos ver agora como vai ser, o setapzinho foi interessante, e a Cloud9, pra mim, deixou, mesmo com 6 pontos, deixou muito a desejar, eles vieram nos dois primeiros mapas, muito bem preparados, do lado terrorista, apesar que, do lado CT, foi o diferencial, na inferno, é um mapa interessante deles, é um mapa onde eles jogam bastante, só que do lado TR, que não conseguiu, oferecer muito jogo, todos os rounds, praticamente, foram definidos, ali na mira, dos seus integrantes, a gente pode contar ali, aquela reversão, do 4x2, aliás, o 5x2, o Steel 2K, fazendo 3K, pra abrir, abrir o website, apenas de Eagle, agora sim, chega de enrolação, dessa metade, que é pão, não passa, a não ser, que tenhamos uma prorrogação, e vamos pro round, aqui a equipe da G2, vem com 3 coletes, e compra, aí de uma Tech9, pro body, dropada ali, pelo, QNS, não, pelo Apex, aliás, enquanto a equipe da Cloud9, bem padrão, 4 coletes, e um kit defuse, necessário, na minha opinião, alguém tem que abrir mão, aí do time, pra comprar esse kit defuse, Guizão, eu acho de suma importância, tem equipe ainda, que opta, por não comprar, né, não, pra mim, o kit, kit e smoke, é um combozinho, muito forte, nesse pistol, pode definir um pistol, com certeza, smoke ali, pra fazer o defuse, então, é um diferencial, e é uma necessidade, também, na minha opinião, vamos ver agora, essa Tech9, dropada no body, também, é muito forte, né, e agora, abordagem pelo meio, enquanto, o Skaduro, vai tentando, disparos no meio, de smoke, sem muito sucesso, e o Atmex, que tá por aqui, pelo cimento, os jogadores vão passando, agora sim, já vai, pagou pedagem, hein, enquanto, o The State2K, tá tomando pressão, aqui, dentro do mob site, dá, encaixa, a bala, pra cima da Pex, vem encontrando ali, mas aí, acaba sendo eliminado, o carro caindo aí, pro QNS, consegue agora, ficar no 3x2, vai colocar C4 no chão, a equipe da G2, e o Shox, vai se movimentar, pra tentar buscar ali, os jogadores da empiladeira, hein, vai se movimentando, o jogador vai passando, o Skaduro já foi encontrado, o guarda dentro do confronto, o Noff leva melhor, sobrou tudo as mãos do QNS, que toma essa bala tensa aí, do Shroud, e o ponto vai, pra equipe, da Cloud9, 9x7 no placar, exprovado o valor, de um redomínio, omsite A, é ummsite, assim como da Mirage, fácil de fazer domínio, mas muito complicado, de você trabalhar no pós-plante, porque os combates, ficam meio que individuais, os CTs, vem na vantagem numérica, sempre acelerando, e se você não brilhar, acertar aquela balita lá, a vantagem é totalmente do CT, nem precisou, usar Smoke, pra fazer defios, e garantir o round, aqui 9x7, mesmo de novo, que é bom, planta C4, e mesmo assim, vem no forçado, a equipe do G2, tá lembrando muito, os times do Happy, antigo in-game leader, que agora se encontra no Envy Us, vamos dar uma olhada, como é que trabalha, agora passagem, aqui pelo duto, e provavelmente, vai terminar aqui, no bomb site da B, tentando fazer aqui, a passagem, o Noff já deita o primeiro, vai aparecer o body, mas aí, a sincronia, tá muito ruim, da equipe da G2, vai entrando, um a um, e aí, quem agradece, é o Noff, o Shroud também, aí, vai conseguindo, capitalizar duas kills, o Shox, consegue aí, um abaixo pra cima, do Sh2K, mas, um 3x2, ainda dá pra acreditar, na equipe da G2, vamos ver, o Apex, tá mais inteiro, né, vai, aí, cedendo o Riff, pra ele, enquanto ficou dentro, do bomb site, vai tentando a invasão, o, o, o Shroud, tá ali por cima, enquanto o Apex, agora, vai deixar esse Smoke, tentar o confronto, hein, vai tentando buscar ali, o Shroud, vai aparecer ali por cima, rola o Molotov, tem que se reposicionar, já foi eliminado o Noff, vai partir pra cima, e contender o bomb site, o Shroud, mas o Shroud, e o Scanduto, conseguem segurar esse avanço, e o ponto, vai pra equipe da Claudinei, 9x8, encosta no placar, e agora, olha, pode pintar o empate, hein, Guizão? Não, pode, tem tudo pra pintar esse empate, se não der a zebra, de vencer no round, eu não tenho quase nada, e eu nem preciso fazer a análise do round, você já fez por mim, sincronia zero da G2, tava tudo esmocado, veio um de, tipo, separado totalmente, não fez sentido algum, essa entrada do G2, foi praticamente um suicídio, e mesmo assim, conseguiram as eliminações, óbvio que, quem fez foi o Shox, pelo outro lado, e aí, é uma terceira, o bomb site, quando já era tarde demais, então, sem teamplay, fica praticamente impossível, de fazer a invasão, e aí, agora, é, forçado, vamos forçar, que é bom, não dá nada, vamos lá, vai partir pra cima, a equipe da G2, vem chegando aqui, pra esse bomb site da A, e vamos ver essa entrada, já foi atropelado, a ultimática, o Scanduto, vai pinar o bastão, a gente consegue apenas um abate, o Shox consegue buscar o primeiro, mas aí, vai tomando bastante dano, consegue recuar com vida, enquanto chegou o 9 pelas costas, 3x2, aí o 9 deixando o HE, vai cair no pé, aí, do QNS, consegue encontrar o jogador, pelo escanteio, e vai aguardando ainda, tentando buscar ali o body, deixando essa montagem, o body vai perder a posição, mas consegue abate, e agora ficando apenas o Shox, vai tentando buscar o QNS, encontra primeiro ali o body, mas o QNS fecha aqui a contagem, pra equipe da G2, que vence no forçado, do QNS 10x8, e o forçado rendeu frutos, porque além da pontuação, quebra o econômico, eles souberam do dano econômico, que causaram no round anterior, nessa aí, foi bem executado, o contrário do round, no WSB dessa vez, fez sentido, teve team player, essa execução, é uma execução inversa, que é pra onde não, eles não tem interesse, de abordar, ali a passagem normal, do WS A, eles vão pela empilhadeira, surpreendendo, dividindo a atenção, de quem defende o WS, então muito bacana, e bem executada. Meio executado, o round passado, já pelo meio, acaba caindo ali, o Outmatic, tem o Steel 2K, Steel 2K, fazendo um avanço, punido ali, pelo Apex, que bala do Apex, hein, nem piscou ali, o Steel 2K, quando fez a abertura. E agora, apenas o Shroud, com o rifle, né, Guizão, a situação já começa a azedar, pra equipe da Cloud9, são duas P250, os caras do doce, colete, inclusive, o Shroud com o rifle, né. E é hora, de pensar aí, se vai dar o combate mesmo, os jogadores estão ali, dois pelo meio, estão se juntando, a equipe da Cloud9. Vai chegar aí, pelo meio, talvez terminar no Bum7, tá bem, não sei, a C4 tá pelo meio ainda, e vem rumando os três, tá jogando tudo juntinho aí, né, Guizão? É, tá sabendo, sabe o tipo de armamento, que tem a equipe adversária, então, tá fazendo o que deve, não deve ter grandes problemas, assim, o X3, tem total vantagem, os dois CTs, que defendem a B, estão isolados, lá na base CT, mas ainda não sabe, pra onde vai rumar, tem controle do meio, xadrez, e, mas tá bem recuado, que é bom, tá rodando lá, para o Bum7 ainda, tá com receio. Com receio, a equipe da G2 tem, esse stack, já encontra aqui, a M4 no Shroud, mas mesmo assim, vai agredir. rola aqui a Smoke, vai tentando fazer a passagem, vai passando na loucura, aqui o 9 pra dentro, o Bum7 totalmente cego, e acaba sendo punido. Ponto pra equipe da G2, 11 a 8, e agora sim, quebra econômico da Cloud9. E quebra completamente, o econômico da Cloud9, e também, eu acho que o psicológico, porque 11 a 8, não tem margem de erro, praticamente, porque ele tá bem encaminhado, 12º ponto, se não der a Zebra, se eles trabalharem da mesma maneira, dificilmente perdem esse round, a cautela, acabou rendendo frutos, é sempre muito bacana, quando você vê, o anti-eco bem feito. Vamos dar uma, o NBK aí, de Dual Beretas, né? Câmera, no NBK. Conseguiu a Bate, Consegue a Bate, se movimenta, pode buscar agora, o Shroud, mas o QNS, rouba o frag dele. E agora, ficando apenas, o Steel E2K, e o Aldi Medic, pra tentar alguma coisa, foi surpreendido, tomou o HS, e agora, perde aqui, a M4, mas, tem ali já, um QNS, pra fazer a eliminação, ponto, pra equipe da G2, 12x8, placar, Guizão. 12x8, eu acho muito, não é nada convencional, essa Dual, é o mesmo preço, de uma Tech 9, tem 6 balas a mais, só, o recoil, é bacana, mas, até a Tech 9, é muito forte, você pode, aquele famoso, run and gun, corre e atira, ambas são iguais, então, é diferente, é inusitado. Inclusive, engraçado, não é nada comum, fazer a compra dessa arma, geralmente, o pessoal puxa, quando tá trolando mesmo, né, mas, e agora, volta, e aqui no round pistol, em alguns round pistols, tinham jogadores, que utilizavam, e era boa a arma, só que, em round armado, anti-eco, aí sim, que é o engraçado, esse dado. É, e não é a primeira vez, a gente vê isso na combustão, né, é, e é óbvio, que ele não tá trolando, tá jogando sério, não é a opção dele. A opção dele, aí, um baixo investimento, quando o resto do seu time, tá totalmente armado, e agora, assim, pelo meio, a escandula vai tentar conter, aí, o avanço da equipe da G2, vai rolando aqui, as smokes molotovs, aí, devolve uma banca, e vai, tá aparecendo, não consegue a pesca, hein, não consegue a pesca, podia ser muito importante, pra equipe da Claudinei, que agora recua, e entrega o meio, pra equipe da G2, vai fazer a passagem, aí, pelo Dudo, os jogadores vão cair, no novo, marca aqui, no bobsite, rola aqui a smoke, e vai rolar a entrada, da equipe da G2, já colou o terceiro, também, o ultimatic, tá por aqui, dentro do bobsite, tem o shroud, pense que era o ultimatic, não, me enganei, agora, deixando aí, a molotov, vai rolar o molotov, também, ali, na parte do alvo, o noff vai, ficando preso, aqui no bobsite, choque, se encaixa, bala, cai, também, aqui, o ultimatic, e o shroud, vai tentando, aí, o confronto, mais, azedou, hein, são três jogadores mirados, e aí, não tem como, né, Guizão, já, 5x3, 5x2, aliás, complicou, para a Caudinária, é, complicou, não tem o que fazer, não tem a economia, e bem executada, essa invasão, dessa vez, não tiveram pressa, passaram as smokes, não tiveram domínio fácil, pelo meio, optaram ali, para passagem pela B, mas as smokes chegaram, tudo bem, esperaram as smokes, e, já que tinham gasto as smokes, os defensores do M7B, não tinham o que trabalhar, tiveram que ceder o confronto, e, o mais interessante, seria, eles terem guardado, essas smokes, smokado à frente, do bomb site, aí sim, comprar tempo, para a rotação chegar, e, se alguém passasse na smokes, vantagem seria totalmente deles, ninguém passou, a rotação estava ali, não fizeram isso, na verdade, não tinham mais smokes, e aí, sobra só o escadudo, com a sua WP, e de resto, está complicado, quarto round consecutivo, então, todos os jogadores, ali na média de 3 mil, dá para fazer, algum tipo de compra, caso, essa seja a opção, mas, ao mesmo tempo, gastando tudo no próximo, se perder, seria, um força até o final, pode ser um tiro no pé. E olha, agora, pede pausa, a equipe da Claudina, na hora de consertar, os defeitos, principalmente, ali pelo meio, está tomando pressão constante, o escadudo está cedendo, o controle do meio, por onde, a equipe da G2, vai se aproveitando, e conseguindo brechas, na defesa, passagem pelo duto, muito forte, ali também, para o bombsite da B, e também, para o bombsite da A, que estava dando errado, no começo, mas começou, a ser menos utilizado, o G2, faz uma leitura, perfeita até agora, e vai conseguir, somar rounds, já deixando, para trás, vantagem de 5, até agora, em cima, da Claudina. O combate meio, é sempre muito complicado, pelo lado de CT, se você não investir, 2, 3 jogadores, você não consegue ter, essa vantagem, no meio, pode ter uma WP, pode ser qualquer armamento, teco teco, que vai vir, ter TR, pela lona, pela entrada convencional, vai ter flash, vai ter smoke, para atrapalhar, pode ter uma molotov, na branca, molotov no cimento, então fica sem posicionamento, o ideal seria, um setup 1-3-1, com a WP, o escadudo, ancorando o bombsite A, um jogador isolado, aqui na B, pode ser pelo xadrez, ou então, não sei, bombsite, um duto, um sem saída, e aí sim, ou cimento, ou na caixa branca, para tentar dominar, esse controle, da região do meio. Vamos ver, qual que vai ser a adaptação, por parte da equipe, da Claudina, e novamente, vai ser investido, o que ele é, se vai tentar fazer a abertura, esse round, avanço aqui, no bombsite da B, de 4 jogadores, vai tentando buscar, mas aqui tem o NBK, para tentar segurar, esse avanço, mas aí são 4 jogadores, é perigoso sempre, rola aqui a banca, e funciona muito bem, para cima do escadudo, que já perde a WP, cai o shout também, e vai ficando complicado, o round para a equipe, da Claudina, ele podendo aí, agora, já, vai cair na casa, o Noff consegue a pesca, mas, C4 já vai passando, para o bombsite A. É, conseguiu a troca, tarde demais, agora ele já é eliminado, o QNS, já consegue, essa eliminação, então, o único que sobra, é o Steel 2K, como a Desert Evil, acabou não dando resultado, apenas o NBK, lá na B, conseguiu segurar, os 4 jogadores, que ali estavam, é, 14º ponto, para a equipe da G2, vai aí, ficando próximo, de fechar, e garantir, a passagem, para a próxima fase, que vai ser amanhã, contra a Gambit, na semifinal, vamos ver, se vai dar isso mesmo, volta armado, da Claudinai, duas AWP, Steel 2K, e Scadudo, puxa as Alpes, o Scadudo, ainda continua, no Glass Cannon, né, enquanto a equipe da G2, trabalhando, como sempre, com 4K47, só que não, né, tem uma M4 ali, no Apex, e um QNS de AWP, e agora, diferente aí, está tentando aí, está confiando, o Steel 2K, avançado, e agora sim, que time, né, agora sim, o QNS faz a escalada, e não vão se encontrar, tão cedo, aí, deixando a segunda smoke, ganha um pouco mais de tempo, o QNS vai, também, deixar a sua, já foi eliminado o NBK, lá na porta do Bombside da B, e toma aqui um tag, o Steel 2K, recua para dentro do Bombside da, vai jogar de dentro ali, minuto e 10, passados restantes de round, a equipe da G2, já vem agredindo, agora perde aqui a Bang, vai quitar a abertura, não consegue encaixar, a bala no escadudo, enquanto o Chox vai ter um confronto, vai tentando buscar, e consegue buscar a imensão, o time acho que faz um bom trabalho, eliminando o Apex Log, sequência, e agora, tem aqui o Body, também aí, e vai caindo a casa da equipe da G2, ponto para a equipe da Cloudy Rage, se defende muito bem esse round, e o nono ponto, 14 a 9, dessa vez, conseguiram responder, depois de 5 na sequência, para a G2, e não é que mudaram nada, a única questão, é que duas WPs, e não foi nem esse, o fator decisivo, o primeiro ganhou a trocação, o Bombside B, cederam o controle do meio, de novo, já que tomou muito dano, o Shield 2K, e aí lá, o Bombside A, o Outmatic, foi diferencial, com todos os 3 abates, E agora, uma diferença da abordagem, apenas o NBK, fazendo a contenção, como sempre, por aqui, no Bombside da B, já vai arrumando, sem fazer o domínio do meio, a equipe da G2, muda, e trabalha pelas pontas, nesse round, tem aí, pode falar, quem muda, é o Cloudy 9, na verdade, essa etapa de redomínio, lá na A, tinham 3 investidos, aqui na defesa do 7B, agora já vai rotacionando, porque o Shield 2K, avançado, ele teve informação, que o NBK, que se encontrava na B, rotacionou ele, ele saiu correndo, então, está trabalhando, com essa informação, e vai rolar a entrada, o Scanduco pegando aqui, da parte do Toyota, vai chegando aqui, as Bangs, Molotov, e também a Smoke, e a G2, entrando aqui no Bombside, já foi eliminado, dois jogadores, o NBK aqui pelo meio, vai ser pego pelas costas, pelo Shield 2K, consegue o abate, tem aqui o Shroud, não consegue encaixar a bala, para cima do QNS, que encaixa a bala, para cima do Shroud, ficando apenas, dois jogadores vivos, para tentar esse redomínio, agora, vem rolando o avanço, aqui o Shield 2K, vai conseguindo, mas que bala do QNS, que reflexo, e o ponto, para a equipe, da G2, seis match points, para fechar, e garantir a vaga, na próxima fase, 6 match points, conseguiu fazer a entrada, e onde tinha a leitura, do QNS, então, não adiantou nada, a leitura, bem postada, a defesa, mas melhor ainda, a invasão, e seis chances, de fechar, essa primeira, com escadudo, apenas de CZ, para mim, quando deu 4x2, era hora de, desistir do round, aquela famosa frase, perde a batalha, para não perder a guerra, insistiu, aqui, na batalha, e pode ter dado, um tiro no pé, vamos ver agora, o que acontece, esse próximo round, tem 1 minuto e 35, e parece que está travado, ali, que isso, parece que estava travado, ali, apex, mas não, o choque foi fazendo, avanço, aqui pela porta azul, nesse round, cautelosamente, a equipe da G2, pega muito, mas muito, recuado, né Guizão, é justamente, a leitura, nesse nível, da elite e do CS, é muito fácil, fazer essa leitura, obviamente, ganhou um, perdeu um, com 5 jogadores sobrevivendo, então, não é que está de pistola, eles estão forçados, pode ter um MP, ou M4, com poucos utilitários, essa postura recuada, justamente, para gastar os utilitários, e agora sim, entra, começa a invasão, vai aqui, tentando fazer o avanço, Cadudo ali, da empiladeira, e agora sim, vai rolar o avanço, já foi deitado ali, Cadudo, dentro do mob site, de K, vai aguardando, vai aparecendo por cima, Pex foi eliminado, passa disparando, levou o segundo, também na smoke, olha o chute de K, vai conseguindo aí, fazer o avanço, escapa, vai pegando o QNS de lado, não vai achando, encontra a bala, e olha só, o NBK, também toma o HS, o chute de K, vai fazendo todo o serviço, e agora, sobrou, apenas o NBK, e também ali, o Shox, deixando a smoke, na posição do chute de K, já foi eliminado, e esse round, põe na conta, do chute de K, mitou ali dentro, Guizão, mitou mesmo, dançou na cara, da sociedade, que é isso, tinha uma smoke ali, de novo, essa smoke, que eu me referi antes, essa smoke, ela tapa a visão, dos defensores, mas ao mesmo tempo, se você tentar, passar por ela, sem uma flash, é um suicídio, a vantagem é totalmente, do CT, que está cravado nela, então não tinha flash, não fez nada combinado, tentou a passagem por cima, o chute de K, estava atento a isso, e aí, depois da eliminação, atravessou a smoke, a la Phelps, com maestria, salva o primeiro match point, salva o primeiro, aí de 6, agora tem 5 oportunidades, ainda para a equipe, da G2 fechar, a primeira deveria ser, a mais fácil, tinha aí, um armamento muito ruim, a equipe da Cloud9, e o KNS, faz, essa pesca, essa pesca, para a sociedade, ver, que ele está aí, e o chute de K, deu a sambadinha, certo, o strafe, ficou uma puladinha ali, mas é que foi muito ágil, o reflexo em dia, do KNS, em dia mesmo, muitos colocam em xeque ainda, a habilidade do KNS, depois do Nerf, na WP, mas não, aí, a precisão no tiro, continua ainda, em alta performance, não dá para fazer as loucuras, que ele fazia, é evidente, antes do Nerf, ele era de outro planeta, assim como a gente se refere, no futebol, tanto do Messi, quanto do Cristiano Ronaldo, mas, depois do Nerf, ainda continua, um dos melhores, do mundo, e vamos ver aqui, como é que trabalha, a equipe da G2, chegando ali, para o bomb site da B, deixando apenas, o Shox, fazendo trabalho aí, no bomb site da A, vai tentar chamar atenção, enquanto o Shrodi, vai aguardando, mas o Shox, não conseguiu chamar nada, a Smoke, vai fazer a passagem, vai encontrando, e se fileira todo mundo, o Shrodi leva dois, vai aqui rolando a troca, e o Kinesse, consegue a pesca, em cima do 9, ficando agora, no 2x2, o Apex vai plantar, esse C4, o Kinesse, pegando ali, a parte do Dudu, chegando pelo meio, tem ali, o Outmatic, vai se esconder na goteira, enquanto o Apex, faz o avanço, vai buscando as costas, também, deixando a parte, da CT livre, a passagem da CT livre, vamos ver, o Outmatic, vem avançando, e vai ser encontrado, já foi a batida, agora sobrando, todas as moças com a Dudu, que vai tomar essa bug, vai perder ali o tiro, o Kinesse, mas aí, tranquilidade, tranquilidade, levou o primeiro, faz aí o abate, tem aí o Kitsifuse, pode dar o segundo toque, vai, defusão direto, Kinesse pode aparecer, inteligentemente, vai ganhar o tempo, e o ponto, para a equipe da G2, fechando, em 2x1 a série, e a G2, passa para a semifinal, guisão, e...